Sertãozinho é o 23º município do país com a melhor gestão da máquina pública. Foi o que levantou um levantamento feito por uma organização não governamental. Esse resultado classificou a cidade como a melhor da região. O estudo feito pelo Centro de Liderança Pública Organização Não Governamental analisou 410 municípios do Brasil com mais de 80 mil habitantes. Sertãozinho conquistou a posição de número 23. A melhor entre os municípios da região metropolitana de Ribeirão Preto. Representa uma evolução muito grande para Sertãozinho. Sertãozinho, no pós-pandemia, adotou ações que buscassem melhorar e muito a qualidade de relacionamento da gestão pública com o munícipe. E com isso, Sertãozinho foi evoluindo nesses últimos anos. E é com muito orgulho que a gente fica classificado em 23º lugar. 65 indicadores são avaliados. Levam em conta desde resultados econômicos ao relacionamento da prefeitura com os munícipes na prestação de serviços. O secretário destaca, por exemplo, a facilidade na abertura de empresas. Em alguns segmentos, o processo é feito em poucas horas, o que estimula a geração de empregos. Nós geramos praticamente 3 mil empregos, novos empregos em 2023, com carteira assinada. Ao longo desses três anos da nossa gestão, Sertãozinho gerou pouco mais de 8 mil empregos. Isso é alguma coisa significante dentro de uma região, dentro de um município. Outra ação que garantiu esse lugar foi a digitalização de processos antes feitos de forma manual. Projetos de construção civil, pedidos de licenciamento ambiental e até autorização para trabalhar como vendedor ambulante agora são feitos pela internet. O secretário sabe que alguns processos ainda precisam ser melhorados. E o resultado agora serve de estímulo. Para que profissionais, para que as pessoas, para que os munícipes busquem se capacitar, busquem capacitação cada dia, ficar mais bem preparado para um mercado, que é um mercado que vem, assustadoramente, ele vem passando a ser muito exigente na busca de bons profissionais. Especialista em administração pública, Matheus Delbon, diz que avaliações assim criam maior competitividade entre os municípios, que podem adotar práticas das cidades melhores colocadas. Mas reforça que o bom funcionamento da máquina pública depende de outros fatores. O cidadão tem que entender que a administração pública eficiente não envolve só políticos. Não é esse ou aquele governo, e sim toda uma estrutura. Servidores bem treinados, estrutura administrativa adequada, ferramentas de trabalho adequado. Então, toda essa composição faz com que a máquina pública se torne mais eficiente. E uma máquina pública mais eficiente faz com que ideias boas possam sair do papel mais rápido. Todo mundo aqui conhece histórias e políticos muito bem-intencionados, assumem, tentam fazer, não conseguem, acabam o mandato e não conseguiram fazer. Porque muitas vezes a máquina pública não permite, não tem eficiência e velocidade suficiente.